Reportagem do Portal Poções na Praça Raimundo Pereira de Magalhães, no centro da cidade de Poções Onde várias pessoas estão aqui, né, dormindo na fila em busca de tirar os documentos Eu vou falar aqui com um senhor de 70 anos de idade, com o seu nome? Auxílio José de Santos E o senhor tá aqui pra tirar documento também? É, documento, identidade Como se houvesse essa situação de ter que dormir na fila pra tirar o documento? É, desde cinco e meia da tarde que eu estou aqui Pra ter que tirar o documento? É, tirar, trocar a identidade Como o senhor vê, é esse problema que Poções tá passando em morador ter que dormir na fila para tirar documento? É, e é uma vergonha, né, de gente, uma pessoa como eu que tem 71 anos de idade Passar uma dessa aí e ficar dormindo pelas caras, sabe? Por causa de um documento Mais moradores aqui, obrigado Mais moradores aqui, dona... Isabel Dona Isabel, quantos anos? 70 70 anos Exato E a senhora também aqui pra tirar documento? Pra tirar a identidade O meu RG, pra trocar o RG A senhora tá aqui desde que hora? Eu tô aqui desde 9 horas Pra tirar o documento amanhã? Exato Então, eu acho uma baixaria, assim, uma falta de respeito com os idosos e toda a população Porque isso não é possível A pessoa pra tirar um documento, se chegar pela manhã, 5 horas ou 6 horas, já não acha mais uma ficha Porque diz que só tira, só é 10 pessoas, ou 12, o que quer que seja Então, eu acho isso muito uma falta de consideração com a população É o que eu tenho pra dizer Tá ok, muito obrigado Também o morador aqui Só sim Estou aqui pra pegar uma ficha com uma pessoa de idade, que não pode estar presente Então, essa pessoa vai chegar mais 6 horas aqui E é uma falta de respeito Eu tô aqui dentro de 4 horas da tarde E o prefeito, que é ligado ao mesmo partido da CETRA, que coordena o Cine Bahia Nada faz para resolver esse problema das fichas de identidade Com certeza Tem que ter um pouco de respeito com a população Porque a população imposta que tem quase 80 mil habitantes ou mais E a gente pegar 12 fichas só aqui é complicado Tá ok Mais moradores aqui Várias pessoas aqui falando Falar aqui com a moradora Só sinto falta da rádio, é que todo dia a gente escuta Tá ouvindo a rádio todo dia Só que esses dias tá fazendo falta, né Por perseguição deste governo Mesmo que estão perseguindo vocês e fazendo vocês ficarem aqui Dormindo aqui na rua 4 horas da tarde Portal Poções, direto do centro da cidade Poções Mostrando esse problema que os moradores da nossa cidade estão sofrendo Tendo que dormir na rua Tendo que dormir em frente ao Cine Bahia Em busca de tirar o documento Adelson Meira para o portal mais acessado da região